o é a Emine Hayat, let her chute, Jack B, Jack B Emine Hayat, Nibuile, Nifiquile, Ntaukuma Muzayami, Otachuona, Tauchela Matimba, Ushuiga Mopanhamahimere, Uira so tenemi kohiwa Uwala hapue, Uira npula nyuopole Mihi shikashika, Onao nihanu lomate Onao ria nulavate, Nuvate, Nuvate Se tiveres boa visão, aproxima-la, ou veja-la E tu verás, que é um grande investimento Mas tu pensas bem, ou sozinas tu, mas bate acento Fiquei tanto tempo fora daqui, não tens medo do que aprender lá Olha você, vim aprender aqui comigo A cantar é tão bonito, aí tens o meu aviso Olha você, você, mas não você, não E tu, a cantar é tão bonito Olha você, você, mas não você, não Vamos ao seu Ah Yeah Que bom jejma lhe foi madou Muito mal e foi madou Que gore um fich de ga E me nuquei la sangue Ou ela me pei la te fã Ou ela me amandre Ou ela me amandre Ou ela me amandre E me tuquei la sangue Wala mimpela te fama, mtata Mwaje namorre mou, namorre Wala mimpela yo, e mimpelo ki monteleba Akinona sana, akinona sana Wala mimpela yo, e mimpelo ki beñereba Akinona sana, akinona sana Você, venha aprender aqui comigo A cantar é tão bonito Ai, desde o meu aviso Olha você, você, mano, você Você, a cantar é tão bonito Olha você, você, mano, você Eu te dou um conselho como um velho amigo Que a música está lotada Hão muitos putos malucos Que cantam bem, que vêm por aí Olha você, você, mano, você Olha você, você, a cantar é tão bonito Olha você, você, mano, você A cantar é tão bonito Olha você, mano, você, a cantar é tão bonito